Música 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 Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe . 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 A gente vai fazer isso. Como é que é que você está me fez? Como é que você está me fez? Você está me fez isso? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você está me fez isso, mas não está me fez isso. Você está me fez isso? De novo eu fui fazer isso. Mas a minha casa está aqui, mas a minha casa está aqui. Não, 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 não. . . . . . Seja a casa para você. Seja um espetinho. Seja um espetinho. Sua a gente não vê. Isso é um peso. Isso é um peso. Sua a gente não vê. Seja um espetinho para a Zanzibar de Pesas e Diefu. Só que você pode fazer. Você pode fazer um espetinho para a Zanzibar. A gente não deve ter uma coisa... que você recebe, ele manda uma maneira de transmitir. Ele manda, você não sabe o que ele manda. Mas, você sabe que você já fez isso. Você já fez isso. O que você faz isso? Você faz isso aí. Você faz isso aí? Você faz isso aí, você faz isso aí? Você faz isso aí? Cada vez como ele não faça Como ele está em torno a paz Assim, ele é um algo que faça testing de forma Assim que ela está fazendo Dizido para que ninguém se você estamos fazendo Vizuri, alusha mimi napajua Vizuri kabisa, alusha wauni Wengi, watatuta peli Ule, nisikilize Zanziba mimi na uwakika Na mtegia wangu, simui moja Tunakula ela, tunatulia Tunaenda zetu Seuzaflika, wana kupangia nyumba Kitaka kama vipu utabaki mimi Utakuona lipigia simu, nisikiliza Wewe Tulia weke vizuri, wache wenge Sawa, yu alikitua Tuvushe mzigo Uwakika kule Uwakika Kwa mzigo, tukafata kama shangaki Sikiliza, hapo kwa maksimamo ya chini Milio ni miambili Mia hivi Ndawa kuambia, milio ni miambili Mia, hasa milio ni miambili Tumechukua zetu wale magali ya kiume Hata manne hivi Umemwachade mwako moja, unatumbelea moja Minajimwachade mwango moja Hele wafu, unakupelika Asawizi hapi? Na kubari Uwakika, mwano ili Sasa hapa Kwa miwe kwanza niwekwa sita Uwakika kwa mzigo ilafu, kwa nao Masawizi na kuwachia Kwa sababu na mpambi wako Mukainda kuza kini kini msini mbi A, 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 mimi Mi sinatama, chakwanza mi sinatama Wewe mzigo yako, wewe mzigo We bakinao, utunze vizuri Eu agora quero passar para um atalho. Eu já estou me extensionarei, então eu estou me enredando. Eu estou me enredando agora, eu estou me enredando agora. Mas assim eu já estou me enredando agora. Então, eu estou me enredando agora. Um pouco muito amoroso? Eu já estou me enredando agora. Eu estou me enredando agora. O meu filho por pé interesseiro é um bom. Vamos lá pra você fazer isso aí. Eu sou bíjulina, por favor. Eu não sou uma bagulheça, tenho que fazer isso. Hoje em dia e apresento essa mão. Você vai falar em você? Ah não, ele não faz mais nada. Mas você não faz mais nada. Mas você deve acelerar? Come on. Mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso mesmo. Vouätzlich para você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Miskilize, ule mzigo konao E nao Sasa, skiliza Bane, miso mongiaji sana Skiliza, ule mzigo Uludishe kwa mnye nao, Nuguya Minu, skilize, nimeota ndoto Mbaya, mbaya, mbaya Kuna jitu, limekuja, limekuja Mbaya, limekuja, Nuguya Emu mzigo uludishe kwa ule dada Fanya uweza vio Mzigo uludishe kwa ule dada, Nuguya Ok, skiliza, masi Mba kilaisi, saanjama Siyo kilaisi, binu, nimeota ndoto ndio ota Usu mbaya, nimeota ndoto mbaya Ndugu yangu, nimeota jitu, limekuja Sijini, mzimu, mzimu, nimekuja Kukaba hivi, nugu yangu nisikilize Ibi ashala achana nayo, ibi ashala achana nayo Kabisa, fanya mpango uludisha Ule mzigo kwa ule dada Kwa mnye kuletea maali, kwa mba nakuambio kwa ule Kwa mbaya, tumepata maali, mbalangu, tukazi, tupate Elu, nambio kwa mbaya, unamseti, zanzima, nini Kaka nisikilize Hizo njiaza kunitapeli Njiaza kunitapeli, kwamba mbaya mzigo Nitapele kwa ule mwanyawusio Kwa nipapeli, nikua na teo, kwa na tukawuze Afmita hazingi, nitaanjigaza suwa kunyumba Ulaanjigaya, ya zani kunyumba lakati mzigo Mi suwezo kutapeli lugu yangu, mini nacho kuambia, nikweli Uta kunye kuniambia Acha kuni zinguo Nisikilize lugu Haa NISIKILI KULOMINKA Transcrição e Legendas Pedro Negri